OI TURMA! Ó, já começou o Corinthians aqui, cara. Tá louco, é muito jogo, rapaz. Começou o Corinthians já aqui, ó. Ei, cara, ainda bem que não saiu o gol. Começou, é que eu tava no jogo de São Paulo. Tá louco, cara. Ó, 20 minutos do primeiro tempo. Corinthians Independente deu vale, mano. Bora. Cara, eu acho que estreia do Luxemburgo. Eu acho o Luxemburgo. Luxemburgo, eu queria muito que ele tenha visto ele treinar. Ó, o Independente deu vale, ó. Ó, bom. Gol! Gol! O cara que pegou contra o São Paulo, cara. O cara que pegou contra o São Paulo, meu irmão. Olha lá, o Independente deu vale um suco, cara. O Corinthians tá tomando aqui, rapaz. Nossa! Deixa eu ver. Fala de quem aqui? Não. Nossa! Bom, o Corinthians... Nossa! Golaço, rapaz. Golaço do Independente, mas esse time é encardista, hein, cara. Ei, se o Corinthians perder hoje, ele complica, hein. Ei, daí ele complica, cara. Estreia do Luxemburgo. Não deu nem chance pro Cássio. Golaço! O São Paulo é decepcionado. O Corinthians não. O Corinthians não. O Corinthians não. Olha, 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 cara. O que é isso aí? O cara que pegou contra o São Paulo, é, mano? Como é que eu mandei? Lá o Toro Dias. Ele pegou contra o São Paulo na final da Sul-Americana. 1x0. Aí eu ia acabar de falar que o Corinthians ia vencer o jogo 2x1. Acho que o Corinthians... Deixa eu ver o que o PVC tá falando aqui. Mas 1x0 foi sua expressidade de tranquilidade e com apoio para a torcida, que agora enlouneceu. É, olha lá, ó. Viu? A gente tava discutindo isso aí hoje sobre torcida, essas coisas. Que quem canta lá mesmo na torcida é o Corinthians é organizado. O clima tá tenso na arena. Vamos lá. Eu ainda acho... Olha, 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 de novo, cara. Rapaz, meu céu. Olha. Vamos lá. Eu acho que o Corinthians vai empatar. Se o Corinthians empatar rápido, ele é capaz de virar, tá certo? Vamos ver. Mas o resultado pão pra nós. Rui pro Corinthians. Olha, isso que a gente tava falando agora, cara. Isso que a gente tava falando. O que que acontece? A Gabiões canta sem parar o jogo inteiro. Todas as torcidas... Olha lá, toda a Neuquímica. Olha lá, o cara tá falando... O repórter tá falando que toda a Neuquímica canta... É, a torcida do Corinthians canta pra caralho. O cara canta. Como a torcida do São Paulo canta, apoia muito. Tem uma que sempre apoia mais que a outra, tá certo, mano? Isso aí vai... Aí é discussão boba, eu acho. Teve uma discussão hoje, esse dia, num grupo lá. Mas vamos lá, ó. O Corinthians vai tentar... Eu acho que o Corinthians empatar rápido, ele pode até virar o jogo. Vamos ver, ó. O Corinthians no ataque. Mark Fagner, ó, cruzou. Ó, ó, pegou de primeira. Nossa! Pegou de primeira o Vera, rapaz. Quase ia ser um golaço. Quase, rapaz do céu. Pegou de primeira, ó. Ó, ó. Nossa, ia ser um golaço, cara. O goleirão deles catou. 1x0 do Dependente Del Valle. Ó, o Corinthians empatou, velho. Falei, empatou rápido. Agora dá pra virar, galera. Deixa eu virar. O Corinthians empatou rápido com o Roelie. Roger Guedes, que tá carregando esse time do Corinthians. Ei, não chegou. Roger Guedes, que tá carregando o time do Corinthians das costas. Empatou o jogo. Ó. Ah, gol. Gol legal. Passe bom de... Passe bom de quem, rapaz? Passe do Adson. Moleque é bom, ó. Ó, golaço. Roger Guedes. Empata o jogo do Anaranque. Com a Arena. 1x1, mano. É, eu acho que dá pro Corinthians virar. Eu acho que dá pro Corinthians virar o jogo. Empatou já no primeiro tempo. 32 minutos. O Corinthians empatou rápido. O Corinthians tem que ganhar pra tentar a classificação aí. Porque se o Corinthians não... Porque ele já perdeu o Forghentino Júnior. E perde pros dois melhores dentro de casa. Dá pra virar agora. 35 minutos. Guedes. Roger Guedes. O cara que tem salvado o Corinthians. O cara que tem... Carregado esse time nas costas. Empata o jogo. Jogão na Arena Neuquímica. 1x1 agora. Ó, o Defendente Del Valle. Ó. O cara é bom, mano. Tá jogando muito. É o melhor jogador do Corinthians da temporada. Esse time do Del Valle é bom, né, cara? O Corinthians empatou no primeiro tempo, né, mano? Já vai pro segundo tempo. Já vai pro segundo tempo com empate. Vamos ver lá. Vamos ver, caralho. Ó, o gol. Virou, cara. O Corinthians virou. Ah, mas virou. Virou, mas tá impedido. Virou. Virou, virou. Não valeu. Mas não valeu, não. Mas vamos ver. Não valeu. O Corinthians tá bem no jogo, cara. O Corinthians tá bem no Xemburgo. Respirou aqui. Respirou. Vamos ver. Vai ter mais. Vai ter mais. Vamos ver. Vamos ver. O gol veio do Yuri Alberto. Ah, tá impedido. Tem um monte de impedido. Tá tudo impedido. Acho que tá tudo impedido. Não sei se é o Yuri Alberto. Mas tá tudo impedido. O ataque do Corinthians do VAR está em ação neste momento. Acho que tá tudo impedido. O VAR em ação. Vamos passar a linha lá na cabine do VAR. Se houve impedimento. Alguns outros jogadores estavam impedidos. Mas eu acho que tá impedido. É, tem que ver se o Yuri Alberto tava. Eu não reparei. Vamos ver. O VAR tá olhando. Gol, gol, não. Gol. Ilegal. Não valeu o gol. Mas o Corinthians tá bem no jogo, hein. O Corinthians tá bem no jogo. Eu acho que vai virar. 40 minutos no primeiro tempo. Tá tirando ele. Essa é que é a realidade. Essa porra de Luciano. Tá certo? Hoje ele errou um gol cara a cara, meu irmão. Ó, o Corinthians tomou gol, cara. 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 Porra louca, caralho. Ai, meu irmão. O Corinthians... O Corinthians... O cara que é carrasco do São Paulo, meu irmão. O cara é carrasco do São Paulo. Tá sendo carrasco do Corinthians, cara. O cara tá sendo carrasco do Corinthians, cara. Ô, mais, puta. O cara tá sendo carrasco do outro. Foi sendo carrasco do Corinthians. Rapaz do céu. 2x1. O Corinthians tá perdendo pro DVD de um ano. 2x1, cara. Vamos, São Paulo. Porra, caralho. Porra. Lá tá no Dias. Lá tá no Martínez. Lá tá no Dias. Tá certo? Ei, cara. É só o Corinthians, meu. Rapaz, golaço do cara, meu irmão. Ei, o Corinthians... Ah, nossa. Que golaço do suco, cara. Que gola... Que golaço do suco, rapaz. Já era o Corinthians. 3x1, independente do Vale. Meu irmão do céu. Eu achei o Corinthians... Nossa, que golaço. O Corinthians parou de jogar, cara. Que golaço. O Corinthians parou de jogar, cara, pai. Olha. Nossa. O Cassio soltou. Que golaço, rapaz, do cara. Olha. Olha a tranquilidade dele, meu irmão. Opa. Que isso aqui? Oh, caralho. Caralho. Já era o Corinthians. Eu não sei, não. Acho que o Corinthians não classifica no grupo, não, cara. Nossa, mas que facilidade que ele teve, cara. Tá louco. Que facilidade que ele teve, rapaz. Já era pro Corinthians. 3x1. Suco. 3x1 pro suco. Agora o VAR tá vendo. Por enquanto, 3x1 pro suco. Suco. Não vai valer o gol, não, mano. Não vai valer o gol, não. Tá dando impedimento. Parece que vai dar impedimento. Acho que não vai valer o gol. Mas o Corinthians parou de jogar. Acho que vai dar impedimento. Acho que não vai valer o gol, não. Gol anulado. Gol anulado. O Corinthians tá no jogo. Não valeu o gol. O Corinthians tá no jogo. Gol não valeu. Permanece 2x1. O gol não valeu. Tava certo. O cara tava impedido mesmo. Mostrou aqui. O cara tava impedido. Tá certo. Gol anulado. O Corinthians tá no jogo. O Corinthians tá no jogo. 61 minutos. Tem 30 minutos de jogo ainda. Dá pro Corinthians empatar. O Maicon tá chorando, coitado. E ele é bom de bola, mas não tá indo bem. Essa segunda passagem dele pelo Corinthians. Tá chorando que ele falhou no segundo gol. Escantei pro Del Valle, ó, mano. Saudade do Del Valle, viu, cara? O Corinthians meteu uma bola na trave. Logo depois do gol, do segundo gol do Del Valle. O Corinthians meteu uma bola na trave com o Gil. Aí o Wilberto também no rebote. Quase que faz o gol. Esse time do Del Valle é muito bem treinado, hein, mano? Caralho. Ganharam de São Paulo ano passado. Esse cara tem muito bem treinado esse time. Era do Miguel Angel Ramírez. Agora esse treinador novo também, né? Tá louco, rapaz. Que time bem treinado, cara. Ó, o Corinthians, ó. Ó, empatou. Rapaz, quase que empate. É o Ades e o Roger Guedes. O Corinthians. Mas tava impedido, né? Ah, tava impedido. Ó, quase que empate. Mas o Roger Guedes e o Ades é que sai coisa boa no Corinthians. Mas o Corinthians tá atordoado, cara. O time deles é bom demais, né, mano? Esse time do Independiente do Del Valle é bom demais, rapaz. Muito bem treinado. Os caras faz tempo que eles tão, ó. Faz uns 5, 6 anos. Muito só desse time, mano. Ganhado no ano passado no São Paulo. Dando uma aula no São Paulo. Engoliram o São Paulo. Jogaram muito a final do Sul-Americano. E hoje de novo. Ó, de novo eles no ataque, ó. Olha. Certo no ataque de novo. Tá louco. Bom demais esse time. Ó, o gol. Quase. Quase gol dos caras. Mano, o Corinthians. Parou. O Corinthians parou de jogar. 76 minutos. Ô, louco. Só já jogando o Ades e o Roger Guedes. Ó, vamos ver. O Paulinho virou atacante no time do Corinthians. O Paulinho não tem mais condição de jogar a bolagem. Perderam a bola de novo. Ó, roubou. Ó, ó o Corinthians. É, o Corinthians parou, ó. Ah, perdeu a bola. Roubaram. Perderam a bola. O time dos caras é bom demais. Tá louco. Tá louco. Ô, velho. É bom esses caras matarem o jogo logo aí. Já que eles querem ganhar no Corinthians. É bom esses caras matarem o jogo logo. 82 minutos. Mata o jogo logo. Mata o jogo logo. Porque senão o Corinthians vai empatar, hein. O Corinthians empata essa hora aí. Os caras empatam depois dos 90 minutos. Esse time é lazarente. Então é melhor matar, fazer o terceiro aí já. Faz o terceiro, senão o Corinthians vai empatar, hein, mano. Fica vendo. Ó, o Corinthians tá no ataque. Eu conheço. Conheço a praga, ó. Tô falando. Aí, ó. Eu conheço. Conheço o meu eleitorado, rapaz. Você quer fazer o gol, independente do Vasco. Faz outro agora aí, pra matar o jogo. Já era. Que se não, esse cara vai empatar, meu irmão. Ô, louco. Ô, louco. O narrador tá falando. Tem coritiano indo embora. Tem muito no jogo ainda pela frente. Ih, rapaz. Tá louco. O narrador falou que tem coritiano indo embora do jogo. Rapaz do céu. Será que é verdade? Nossa. Olha, rapaz. Acabou de falar. O Nivaldo Preto, quem tá assistindo, tá vendo? Ele falou que tem coritiano levantando e indo embora do jogo. Caralho. Tá louco? É, a coisa tá feia no Corinthians. Eu ainda acho que o time do Corinthians tem jogadores mais decisivos que o do São Paulo, cara. Ó, Gerguedes, Yuri Alberto, Maico. O problema do Corinthians é que tem jogadores envelhecidos. Tem jogadores envelhecidos, mas... Em nome, assim, eles tem um time melhor que o São Paulo, mas também não tão conseguindo. Não deu liga, né? Parece que o time do Corinthians não deu liga, cara. É reformular o time pro ano que vem. Essa veiarada do Corinthians, sai tudo, cara. O Paulinho, o Paulinho joga de atacante, cara. Não dá, ó. Gasta o dinheiro pros caras. Gil. Fábio Santos. O cara tem história no Corinthians, mas não dá. Tô buzinando aqui. E eles empalharam. Falando, ó. Quase que eles empatam, caralho. Pô, roga. Tô falando que esse time empata jogo, rapaz. Ó lá, quer ver? Vai acabar. Os caras quase que empataram, rapaz. Pô, ó lá, ó. Ó lá, ó. Tô falando, meu irmão. Tô falando que eles empatam jogo, cara. Lá, 94 minutos. O jogo vai até o 95. Vai acabar agora. O Paulinho vai pra Sul-Americana. Tá louco. Crê, meu pai. Crê. Tá louco. Quero longe o Paulinho, rapaz. Quase que eles empatam. Falei quase, cara. Quase que o Corinthians empatou. Falo pra você, pai. Acabou. Pô. Acabou. Acabou. O Corinthians vai ter que ganhar os jogos fora de casa. Saí do vaiado. É, o Luxemburgo vai ter que tra... O Corinthians perdeu as duas dentro de casa. Vai ter que ganhar as duas fora. Pra classificar. Senão o Corinthians vai pra Sul-Americana, entendeu? Ah, eu não queria o Corinthians. Quase que o Roger Guedes empata. Quase. O Jacques não puderam dar a gente. Ah, que saudade quando o Corinthians jogava com vontade. Não é nem não é esse o... Torra. Mas volta de vontade. Se fosse volta de vontade, era quase. Quase. O Corinthians perdeu o rumo na crise de Corinthians. O senhor não se animou na paz. Quase, meu irmão. E agora precisa ir montar o rumo na próxima três tempos. Obrigado. Meu irmão. Valeu, obrigado. Meu irmão mandou um pedaço de lanche pra mim aqui. É, o negócio tá feio no Corinthians, rapaz. Aí, eu verei, verei. É, o Paulinho aí, mano. O presidente do Hílio tá sendo xingado. A torcida do Corinthians pedindo vontade. É que saudade quando o Corinthians jogava com vontade. O Corinthians-São Paulo tá feio. Corinthians-São Paulo tá feio. Eu, duro eu falar isso, mas eu ainda acho que o Corinthians... Tem mais uma luz no fim do turno que o São Paulo. O problema de Corinthians-São Paulo é fora de campo, irmão. E resbala dentro de campo. Esse é o problema dos dois. Tá aí, o Corinthians é capaz... O Corinthians vai ter que ganhar os jogos fora de casa na Libertadores. Ainda não tá eliminado. Se não ganhar, o Corinthians vai parar na Sul-Americana e pode cruzar o caminho do São Paulo. Puta que pariu. O Fluminense parece que ele tem uns cinco no Rio. Cê tá louco. Valeu, turma. Tamo junto. Um abraço, é nóis. Tchau.